Do quebra-cabeça dessa semana 8 aqui do passe-batalha Que foi o único tema de desafio que eu não consegui fazer antes mesmo deles saírem Os outros eu tinha gravado, eu tinha postado antes mesmo deles saírem Só que esse daqui as peças só foram aparecendo, só apareceram depois dos desafios Então galera, vamos cair em um game, vamos tentar achar o máximo de peças aqui Eu vou mostrar pra vocês todas as localizações da forma mais rápida possível Então galera, se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações Estamos rumo a 8 mil abraços aqui no canal, e certeza absoluta, mas absoluta mesmo Vai assistir demais, mais demais o conteúdo desse canal, mano Olha só, tipo, eu tô trazendo aqui um desafio, explicando pra vocês onde que estão os locais Eu trago desafios antecipados, ontem mesmo eu trouxe um desafio, um vídeo mostrando todos os desafios Antes mesmo deles saírem ontem, galera, e saiu hoje dos desafios, tá ligado? Eu trouxe um vídeo aqui no canal ontem, também trago dicas importantes aqui do Fortnite Eu também trago tutoriais maços, eu também trago, tipo, vídeos engraçados, highlights e tudo isso Então galerinha, vamos tá caindo aqui, eu sei que tem uma pontezinha aqui embaixo em cidade da sorte Então vamos nesse primeiro local pra ver se tinha alguma espécie de peça E galera, eu queria falar pra vocês, da galera que tá pedindo salve agora nos vídeos que eu postei agora aqui no canal Eu vou mandar o salve no próximo vídeo, porque daí eu quero fazer uma lista inteira da galera que pediu o salve no próximo vídeo Então, Bratz, se o teu salve não tá nesse vídeo e tudo isso, tá porque eu vou mandar salve no próximo vídeo sem problema nenhum Vamos ver aqui na série da sorte se achamos algum tipo de peça Acho que o desafio é debaixo de pontos, então vamos lá ver lá direto do coisinha aqui do caminhão de sorfete O cara caiu aqui também e ele tá procurando a pecinha, tá aqui ó Deixar o carinha pegar a pecinha, pode pegar aí irmão Pode pegar, pode pegar irmão Já pegou a peça Tchau, tchau amigo Agora galera, vamos tentar indo pra próxima ponta aqui Seguindo esse rio aqui, nós temos essa outra ponta aqui Vamos vir aqui pra ver se nós conseguimos chegar na próxima peça Vou tá cortando ali o vídeo pra já chegarmos naquela ponta e lá Então galerinha, aqui nós temos já a segunda peça Aqui eu achei dois outros jogadores aqui na metade do mapa no transcurso Só que não tinha nada a ver com as peças Então, acabei matando eles Bom, aqui nós nessa segunda ponta aqui temos essa pecinha Vamos pegar a segunda e partir Então galerinha, vamos tá entrando aqui em outro game Aqui nós deixamos agora o terceiro parte aqui do quebra-cabeça, tá ligado? Que tá aqui perto de Torres Tortas, tá ligado? Nessa caverna aqui na parte de baixo de Torres Tortas, como vocês podem ver É só vocês virem aqui, pegarem ele numa boa Deixa eu deixar o amiginho pegar ali Nice done, bro Tem outro amiguinho querendo vir pegar aqui Pode vir, bro? Pode vir, sem drama Vou até sair de longe Não, pode vir, pode vir Deixa eu fazer uma dancinha pra ele e deixar ele ir Bom, então no caso agora galera, já mostrei pra vocês Três localizações e partiu agora pra quarta localização Então galerinha, vamos tá entrando agora na quarta localização No quarta parte ali do quebra-cabeças Como vocês podem ver aqui, eu tô na parte do Campos Fatais Aquele famoso garfo e faca, tá ligado? A quarta peça aqui vai tá nessa cavernazinha engraçadinha Aqui do lado aqui do... da faca, tá ligado? Que é essa peça aqui, tranquila Só vocês virem aqui em Campos Fatais Bem nesse cantinho aqui tem uma cavernazinha no garfo e faca Que vocês conseguem achar a quarta peça E agora partiu pra quinta localização, galera Então galerinha, tamo indo em direção agora da quinta localização Da quinta parte ali do quebra-cabeça Como vocês podem ver aqui, eu tô aqui no Paredes das Palmeiras Perto do Paredes das Palmeiras, onde que tá essa ponte aqui do Campamento Pirata Tô pulando aqui pra baixo e tô achando aqui essa peçazinha topzera Então a quinta peça aqui, galera, tipo... Perto aqui dos Paredes das Palmeiras, onde que tá o Campamento Pirata Tá aqui nesse canto aqui embaixo da ponte, tá ligado? Não sei se vou conseguir chegar na outra parte aqui Da onde que tá a outra localização nesse mesmo game Mas vou dar uma tentadinha aí, galera Bom, tamo vindo aqui então, galera, na parte 5 aqui Onde que tem essa coisinha aqui Tem essa pontezinha estranha de pedra aqui Perto do Paredes das Palmeiras Também na parte de baixo ali, perto da favelinha, tá ligado? Tô aqui na tempestade pra mostrar pra vocês A favelinha tá aqui nesse canto aqui, tá ligado? É só pra vocês virem nessa ponta que tá aqui, ó Entre a interseção desse rio e essa rua ali Só pra vocês verem a interseção E vocês vêm aqui, que vocês acham a... Não é nem quinta, acho que é a sexta peça, né? Deixa eu até contar direito aqui 1, 2, 3, 4, 5 É a sexta peça, galera E agora na última peça Eu vou ter que entrar em outro game Que eu acho que eu não vou ter tempo aqui Não vou ter como conseguir pegar ali Antes de eu morrer pra safe mesmo Tando com kit médico Então vamos entrar em outro game aí, rapidinho Bom, galera, agora nós estamos vindo aqui Na localização dessa última peça aqui Que nós temos do... Quebra-cabeça, tá ligado? É aqui naquela famosa... Caverninha que nós temos aqui Na parte do... De gelo Deixa eu achar onde que tá a pecinha Tá bem exatamente aqui, tá ligado? Então é só vocês caírem aqui numa boa, tá ligado? Entrarem nessa caverna Que é onde que tá mais ou menos aqui, ó Entrarem, pode entrar por aqui Ou por aqui também, tá ligado? A marcação... É só essa caírem ali numa boa E eu queria também lembrar vocês, galera Que se estiverem, tipo, perto, digamos de... Do vulcão e da cabana solitária Existem dois outros localizações de peças Que eu sei, tá ligado? Tenho certeza disso Que tem uma aqui onde que tava aquela estrela Da... Acho que de semana Faz umas duas semanas atrás Mas eu tinha uma estrela aqui De um templozinho Que tava mais ou menos nessa direção, tá ligado? Vocês conseguem pegar ali Que tá no templo? O cara tá querendo... Nossa, que... Que mal-educado Ah, ele tá querendo fazer desafio Mas é um mal-educado Em todo caso Tipo, temos essa daí, tá ligado? E também temos outra aqui Na cabana solitária Onde que tem, tipo, um... Esse vãozinho aqui, tá ligado? Que tem, tipo, meio que uma parte de pedra Meio que um esconderijo de pedra E quando tem uma entradinha ali Vocês acham outra peça Mas então, galera Aqui, então, aqui As peças de quebra-cabeça Pra vocês fazerem Tem uma aqui na Seade da Sorte Tem outra aqui Perto de Minas Matrilhas na ponte Tem outra aqui no esconderijo Ali, tipo, na cavernazinha De Torres Tortas Temos também uma aqui Na parte de baixo De Paredes dos Palmeiros Outra aqui em cima Onde que tá o... O Coisa Pirata Temos aqui naquele Garfo e Faca E temos também aqui nessa... Nessa caverna que eu tô agora Tirando também a parte lá Do que nós temos Do vulcão e da cabana solitária Galera Se esse vídeo ajudou vocês Eu gostaria de deixar aquele like Se inscrever no canal Que tamo rumo a 8 mil braços Aqui no canal E certeza absoluta mesmo Eu gostaria que eu te dê mais Mais e mais O conteúdo desse canal, mano Então, mano Dá uma chance pro canal Se inscreve aí Além de vídeos desse tipo Eu também posto vídeos engraçados Também posto dicas importantes Posto highlights Então, mano Dá uma chance pro canal Se inscreve aí Se quiser algum salve no próximo vídeo Deixar aqui nos comentários Mano, que eu mando salve sim Assim Dito isso, bro De meu nome é Naman Vejo vocês no próximo vídeo E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí